Tem um amor Tem um amor O canto dos pássaros Que chamam lá fora O beijo molhado Bem dentro dos olhos E morda no ar E morda no ar Eu tenho um amor E me segue todo dia Me enche o peito coração De alegria A beleza estampada No rosto faz lembrar Sacode a tristeza Faz o rio se levar E morda no ar E morda no ar A minha frente Olhar seguro A dor que vai voar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar